Boa tarde para você que nos assiste ao vivo pelo canal 19 da NET. Uma boa tarde para quem nos acompanha também ao vivo pelo site santamaria.tv.br, também ao vivo no facebook.com.br TV Santa Maria e no YouTube no canal da TV Santa Maria. Você pode participar da nossa programação enviando sugestões de pauta através do e-mail jornalismo.santamaria.tv.br para interagir ao vivo pelo telefone 3028 3045, acessando também as nossas redes sociais facebook.com.br TV Santa Maria, no Twitter, arroba tv santamaria19, no WhatsApp 999671505. O Santa Maria agora tem o apoio cultural da Unimed Santa Maria, novo Unimed Car, voltou ainda melhor. Sim de água, Rio Grande do Sul, não deixe privatizar esse bem. Sim, sistema integrado municipal, trabalhando pela qualidade e modernidade do transporte público. A Associação Brasileira de Artistas Visuais promove a primeira exposição em Santa Maria. Será no Masme a partir da próxima quinta-feira, dia 5, na sala Giannini Vieiro. Está aqui conosco o presidente da Associação da Abave, Marcos Souto. Boa tarde, Marcos. Prazer em conhecê-lo e tê-lo aqui conosco. Prazer é meu. Boa tarde a todos os telespectadores. Muito bem, que bom que vocês estão aí tomando essa iniciativa. Vem pela primeira vez a Santa Maria. Conta pra nós como é que é essa iniciativa e quem vem participar, Marcos? Essa iniciativa, a gente está articulando ela há mais de um ano. Sim. Pra criar uma associação, porque existem várias associações, coletivos, eu faço parte de outros, mas um que o foco não fosse necessariamente a arte, mas em si o profissional artista, a tratar mais o artista como uma profissão como tantas outras. Certo. Então, não necessariamente só o artista acadêmico, também o artista autodidata, mas o artista que trabalha e vive disso. Então, essa exposição a gente traz mais ou menos 37 artistas. Foram convidados, nesse primeiro momento, de todo o Rio Grande do Sul, de outros lugares do Brasil, vários aqui de Santa Maria, professores ou professores também atuais da Universidade Federal de Santa Maria. E, na exposição, a gente também vai lançar o... as fichas pra quem se interessar de participar dessa associação. Hum, muito bem. Vai estar a extensão de quem venha participar, entrar, integrar a associação brasileira, é isso? E qual é a temática que vocês inspiraram aí? A curadoria optou por não decidir uma temática nessa primeira exposição, exatamente para os artistas mostrarem as suas pesquisas. Então, cada artista que trabalha com a sua temática vai poder mostrar um pouco de... do seu trabalho lá. Então, quem for visitar a exposição vai encontrar quase 40 obras bem diversificadas de pintura, vídeo, escultura, todo tipo de... a gente tentou diversificar bastante também a... Os meios da expressão? Isso. Qual é a sua opinião a respeito de toda essa profusão das redes sociais? A rede social tem servido para abrir uma série de debates de visibilidade para o que é pouco tempo era bastante restrito. E com relação à arte, está propagando a arte ou a arte continua sem ter essa... essa profusão necessária de popularidade, por vezes? Eu... eu acho isso muito benéfico porque exatamente pelas redes sociais, por exemplo, o Instagram, que a gente acompanha a pessoa, o Facebook, a gente pode conhecer mais do artista, que essa é a nossa proposta. É não... simplesmente não ver o trabalho ali pronto, mas ver quem é o artista, ver como ele chegou àquele momento, porque às vezes a gente enxerga um trabalho e ele não nos diz tanto porque a gente tem essa distância, mas a gente sabendo como foi feito aquele trabalho, o que o artista pensou, todo o percurso que ele levou para chegar, a gente vai... e as redes sociais ajudam bastante nisso, porque a gente pode acompanhar o processo criativo do artista. Uma interação com o processo criativo, né? Exatamente. E com relação a essa questão do... a câmera fotográfica, por exemplo, ela tem aquela coisa que eu quero dizer, olha, a câmera e a imagem são relíquias que mudaram toda a forma de registro, né? Mas agora você está falando de processo criativo, aí você tem também outros meios que ele consegue... o artista consegue dar o seu recado, consegue também perenizar, para não dizer, eternizar uma forma de pensamento, um aspecto da cultura, enfim, por aí, algo que fique registrado fazer pensar para contribuir hoje e futuro. É, isso também é excelente porque a arte sempre teve lado a lado com todo tipo de ciência, com inovação. a gente tem grandes artistas inovadores do passado, por exemplo, o Leonardo da Vinci, o seu trabalho... Está em alta, né? O livro dele está muito popularizado, muito bem vendido, muito bem comercializado, o que mostra o interesse pelo fato histórico em si, não somente a criação, né? É, mas a vida dele, como ele chegou, as contribuições... É interessante isso com essas novas tecnologias, com novas mídias, que o artista também utilize isso no seu trabalho para chegar mais longe, para a obra chegar a outros públicos, a criar novos públicos. Acho que caiu por terra recentemente, não recentemente, mas com o próprio envolvimento das pessoas, com o artista e seu processo criativo, aquela questão de que ele era sempre uma figura, de que ele seria sempre uma figura excêntrica, né? Exatamente. Que o artista fosse alguém diferente, preso ao seu mundo, que tivesse um mundo diferente. Hoje, cada vez mais, o artista está lá onde o povo tem que estar. Vai ao encontro dessa compreensão, dessa vivência, dessa expressão, tem uma certa afinidade muito forte em jogo aí, né? É, exatamente. Antigamente, a gente tinha aquela figura do artista no seu ateliê, lá trancado. E hoje, não. A gente sempre diz que o artista, ele tem que estar com o público que ele vai mostrar o trabalho. Porque ele não faz o trabalho só para ele, ele faz para o mundo, para mostrar. Então, ele tem que ter essa interação. E é interessante isso das pessoas conhecerem também, às vezes, mais o artista e esse seu processo do que o próprio trabalho. Porque isso, às vezes, diz até mais do que o próprio trabalho. Perfeito. Doze e cinquenta e quatro programação ao vivo. Eu não vou negar que eu estou curioso lá, né? Tentei tirar aqui o que você ia nos mostrar. Alguma coisa de uma temática mais definida, mas vai ser bastante plural, né? Diversificado e plural. E trinta e sete artistas de diferentes cidades e regiões. Ou seja, nós temos aí uma possibilidade de uma bela contribuição visual, né? Para pensar bastante, fazer registro. Eu estou bastante feliz porque até ali vão ter vários artistas que me influenciaram bastante. Então, agora eu estou tendo essa oportunidade de ir. Qual é a história? O que você trabalha nessa área? Eu trabalho atualmente com gravura. Eu estou terminando o mestrado aqui na UFSM. E eu estou direcionando mais para esse lado. Mas sempre trabalhando com narrativas, com a questão da antropologia e o ecocentrismo. Aonde que é? Qual é o curso que você está lá? Na... Cultura? Não. Não, estou fazendo o mestrado em artes visuais. Artes visuais. Artes visualidades. É, vinculado ao qual é o curso em geral na artes visuais. É, artes visuais mesmo. Artes visuais. É. Eu fico sempre assim, maravilhado quando eu vejo a exploração da diversidade, principalmente de ciências como essa sua. Por exemplo, outro dia nós entrevistamos alguém aqui do cinema. Tem um curso específico de cinema, né? Curso de teatro. Curso de dança. Porque a música, então, nem se fala, né? Porque são áreas que não tem essa concorrência toda de popularidade, né? Quero fazer direito, quero fazer fisioterapia, quero fazer medicina. Então, medicina, então, parece que isso é tudo no mundo e faltam médicos nesse país. Aí, quando aparece alguém que está trabalhando com a questão de audiovisual, como você, com narrativas, poxa vida, isso é muito interessante trabalhar com narrativas, com narratividade urbana, tenta chamar, em letras lá na universidade. Por isso que achei que podia estar mais próximos com isso. E é uma pesquisa do urbano. Essa manifestação, dessas formas de manifestação do urbano, que por vezes se confunde o apelo, né? O excesso de poluição, o excesso de as pessoas acharem que qualquer lugar é lugar para se manifestar, quando o próprio processo criativo requer um encaminhamento que, que é o seu caso, que a arte seja mostrada e registrada, não é isso, Marcos? É, a gente tem bastante esse pensamento de pensar como a gente vai trabalhar isso que a gente quer passar para o público. Então, é bem importante que a gente crie esses diálogos, até a associação vem para isso, para... O museu já vem trabalhando com uma ação que é a conversa com o artista, que a gente vai propor também, em que o público pode ir lá e conversar com o artista, não só ver o trabalho, mas ir ali tirar suas dúvidas, conversar, então vai ser bem interessante. Inclusive, na abertura, a maioria dos artistas vão estar lá, fica o convite para as pessoas irem interagir, conversar. Tem custo para o ingresso? Como é que é a partir de você? Não, é totalmente gratuito, ali no Museu de Arte de Santa Maria, que é na frente do Colégio Fátima. Isto, qual é o horário ali? É a partir de...? É a partir das 19h. 19h. Nessa quinta-feira. Vamos lá acompanhar, vamos lá ver de perto. Uma perguntinha final aqui para encerrar dentro do nosso horário. São tempos difíceis os tempos atuais sob o ângulo da narrativa? São bem complicados, mas para quem é dessa área, eu acredito que da área cultural, a gente vê até como uma oportunidade de agir mais, ver como uma responsabilidade nossa de estar presente, participar e fazer o que a gente puder para fazer as pessoas refletirem mais sobre esses momentos. Muito bom. Marco Souto, presidente da BABA, Associação Brasileira de Artistas Visuais. Vocês estão convidados a partir de quinta-feira, como ele disse, dia 5, na Sala Geniniveiro, no MASMO, Museu de Arte de Santa Maria. Muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Foi ótimo, muito interessante conversar com você. Esperamos aí que o público acorra e nós possamos ter bons resultados. Tá bem? Tá bem. Depois do intervalo, nós temos mais informações aqui no nosso telejornal Santa Maria Agora. Já voltamos. Música 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 Música